Bem-vindo a segunda-feira, direto aqui do nosso estúdio novo do Agenda Feminíssima. Eu sou, é claro, o mentor desse estúdio, Rosa. Estamos no mundo rosa, não é, Carlos? Para a rainha. Gente, olhem o que é o espaço que o Carlos montou para mim, para vocês, não é? Não é o máximo? Eu disse para ele que eu vou ter que contratar pessoas para te aplaudir, Carlos. Se tu aplaudir, já é o suficiente. Maravilhoso, eu adorei, estou me sentindo super bem, estou me sentindo uma rainha mesmo. Essa é a ideia. Vamos falar um pouquinho do estúdio, Carlos. Esse estúdio aqui, como vocês sabem, os móveis são sempre da ideia design do DC Navegante, que é uma loja linda, não é? Maravilhosa. Muito legal, uma loja grande, com diferentes opções de imobiliário, acessórios, mesas, cadeiras. Eles têm tudo. Tanto que a gente deu uma vibe completamente diferente do estúdio anterior, isso mostra a versatilidade da ideia design, não é? Com certeza. Pois é, tapetes, almofadas, os objetos dourados, abajur, todos da Casa Máxima, que também é uma parcerona nossa, não é? São fantásticos, assim, a Casa Máxima é topo. Não tem o que dizer, né? Não, a Casa Máxima é o máximo. É, a Casa Máxima é o máximo. E também as telas de um nosso novo parceiro, que nós estamos recebendo com muito carinho, que é a gravura, a Galeria Gravura, que fica na Corte Real, com telas da Júlia Alves, que trouxe uma leveza, uma alegria, não é? Muito importante. A gente está triste e a gente olha para a tela. É verdade. A gente viaja nela nessas cores. A gente sorri, a gente fica feliz. Eu acho que esse é o objetivo quando a gente tem telas que ambientam esse tipo de espaço, né? A gente realmente se sentir bem com elas. Com certeza. Eu estava dizendo para o Carlos que eu estou me sentindo numa capa de Casa Blog, que são aquelas cores que tu vê e que tu tem medo de colocar em casa, não é? Como um rosa como esse aqui, que compôs tão bem, que a gente vê e acha lindo, maravilhoso e pensa assim, mas será que eu saberia carregar isso dentro da minha casa? O rosa hoje é muito presente na decoração, não é, Carlos? Com certeza. Nós temos normalmente medo de usar cores mais impactantes, cores de tonalidades acentuadas, mas elas podem representar uma variação gigantesca na ambientação que a gente faz. Elas podem realmente dotar o nosso espaço de energia, de carinho, de atenção, criando recantos realmente impactantes como esse que faz agora o teu cenário. E eu acho que isso vem bem dentro daquilo que a gente tem conversado várias vezes aqui no teu programa, que é nós conseguirmos trazer essa renovação dos nossos ambientes sem termos aqueles custos exagerados. E só o uso da cor já fez uma diferença gigantesca. Quando a gente pensa nisso, a gente pode só trocar pequenas peças, poucos acessórios, por exemplo, os acessórios que antes nós tínhamos, que eram tons de madeira, vidro, aqui agora a gente substituiu por dourado, pantalhas um pouco diferentes, almofadas, só com uma cor diferente que combine com o restante do ambiente, já faz com que a nossa casa, nosso recanto, nosso ambiente tenha um impacto visual completamente diferente daquele que ele tinha antes. E isso que eu acho que é fundamental quando a gente desenvolve um projeto, é nós conseguirmos agregar pequenas coisas, pequenos itens, inclusive aqueles que dá para a gente mesmo fazer em casa, tipo, ninguém gosta de ser pintor, mas pintar uma parede é extremamente fácil. Relaxante, desestressante, é terapêutico. É terapêutico, a gente se diverte, a gente brinca, é algo que a gente consegue fazer em casa e ao mesmo tempo economiza e faz um grande momento de transformação. Acho que é isso que é muito bacana. E flores, gente, sempre tem que ser flores em casa. Essas aqui são da nossa parceira amada, a Karina, que é da Via Flores, que fica ali na Regente, é a banca que fica na Regente com a Pedro Ivo e que toda semana deixa o nosso estúdio aqui florido e a florestal de vida dentro de casa, não é, Karis? Claro, eu acho que ela traz esse carinho que nós queremos passar para a nossa família e para os nossos amigos. Ela tem uma variedade incrível de cores, aromas, só o verde já faz uma diferença gigantesca. Então, quando a gente pode utilizar, é fundamental ter a flor. Não, e tu sabe, Karis, que tem pessoas que colocam flores em casa só quando vão receber. Ah, verdade. Não é? Sim. Eu já sou contra isso, porque eu acho que a casa tem que estar pronta para receber todos os dias. É claro, a gente, ó. Receber a gente. Com certeza. Então, não tem coisa que me dá mais satisfação quando chega o meu final de semana, assim, ó, que eu faço o meu rancho, eu pego as minhas flores, levo para casa, e organizo toda a minha casa para o final de semana, seja para ficar só eu em casa com minha família ou para receber alguém. Eu acho que a casa com flores, ela tem vida. É outra história. É o que eu comento bastante com meus clientes. Nós temos que fazer com que os nossos ambientes, a nossa casa, seja perfeita e seja agradável, receptiva para nós. Com certeza. Se nós conseguirmos fazer isso com os nossos ambientes, os nossos amigos, os nossos familiares, aquelas pessoas que virão nos visitar, com certeza se sentirão bem também. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que é fundamental a gente se sentir bem. Então, flores para nós e depois... Depois para os outros. É isso aí, é uma questão de se priorizar. Eu acho que é fundamental. Quando a gente faz terapia, a primeira coisa que o terapeuta diz, tem que te priorizar. Claro. Então, isso também é a gente se priorizar, cuidar da casa para a gente e não só para os outros, não é? Cuidar da gente. Carlos, me diz uma coisa. Foi-se o tempo que o rosa era uma cor feminina, não é? As pessoas devem estar olhando e dizendo, ah, essa é uma sala bacana para uma mulher que mora sozinha. Mas não é por aí hoje, não é? Não, acho que... E para provar isso, ele veio com uma camisa feminina. É, o rosa de rosa. Eu acho que isso deixou de existir. Se nós fizermos um ambiente rosa com vários detalhes rosa, mais delicados, é óbvio que ele vai passar uma imagem feminina. Mas teria como usar essa mesma parede com referências masculinas. Lógico. Eu acho que a gente pode explorar o rosa e, de repente, se nós tivermos um sofá preto, um sofá com uma aparência mais sóbria ou uma cor bastante neutra e impactante, a gente já começa a mudar a cara do ambiente. Eu acho que depende muito do tipo de espaço que nós queremos ter e, principalmente, quem vai utilizá-lo. Não vejo problema nenhum de a gente usar rosa se for um ambiente masculino, porque ele vai ser formado com todas as peças que nós dispomos. E não apenas uma cor específica que é arbitrária. Eu vou colocar rosa e vai se tornar um ambiente feminino. Eu acho que isso não tem nada a ver mais. É, é claro que aqui, como eu estava dizendo, o Carlos buscou algumas referências femininas. Para a rainha. Não, para os nossos telespectadores também. Também. Porque o nosso programa, ele se inspirou também muito na nossa vinheta nova, não é, Carlos? Que é extremamente feminina, porque nós falamos, a maioria do nosso público é feminino, não é? Então, eu acho que a gente falou para elas. É a minha salinha para elas. Não, mas isso é verdade. Mas é por isso que eu te digo, se nós tivéssemos feito uma ambientação para um quadro masculino ou para um espaço... Sim, até os quadros seriam... Os quadros seriam diferentes, o sofá seria diferente, os acessórios, tapete, que faria esse contraste maior ainda, para tornar o espaço masculino, mas com a vibração da cor rosa. Eu acho que a vibração, a cor ou uma peça não tem uma característica... Mostra até a personalidade, eu acho. Claro, mostra que realmente a pessoa é bastante segura. Claro. É bastante segura. Agora tu disse assim. E não tem porque fazer uma associação. Porque a gente também não precisa provar a masculinidade através das cores. Lógico que não. Não tem nada a ver, não é, Carlos? Não, isso não tem nada a ver mais. Aquilo do quarto do menino ser azul, o quarto da menina ser rosa, isso felizmente já passou. Me diz uma coisa, Carlos, falando em cores, o que que está se vendo de cores? Ah, essa cor aqui, antes que perguntem, é a rosa Malve, da Renner, não é? Carlos, o que que se vê mais em cores, assim, para paredes? As cores claras e o branco são os clássicos. O fend é aquele que entra com tudo, não é? O fend entra com todas as cores, o branco e o bege, idem. Só que quando a gente está usando branco e bege, a gente tem uma superfície bastante neutra e nós temos que trazer personalidade com as outras peças. Claro. Cores fortes, eu acho que são muito bem-vindas quando nós sabemos dosá-las no tipo de ambiente. Por exemplo, eu não vou fazer uma sala de um estar íntimo com uma cor toda vermelha, porque o estar íntimo é um espaço que a gente fica mais tempo, a gente quer relaxar, quer ficar descontraído. Então, em teoria, vamos utilizar cores mais relaxantes e o vermelho poderia ser utilizado se fosse uma parede, um recanto. Eu acho que a parcimônia no uso das cores é fundamental, mas a gente tem visto bastante os tons de rosa, lilás, magentas, verdes são cores bastante impactantes. E agora está voltando o azul também, que é uma cor muito bonita, que combina com diferentes tipos de ambiente, não necessariamente masculinos. Claro. E que cria uma ambientação muito feliz. E eu acho que aqui a gente procurou explorar, por causa de todas as características do espaço, de ser o teu espaço que recebe os teus condados, a atmosfera do programa, a tua personalidade. A gente buscou nos tons de bege, dourado e rosa justamente essa composição para tornar o ambiente ainda mais receptivo. E o que é bacana é que a gente vê com isso também a versatilidade do teu trabalho, não é, Carlos? Que bom! Porque as pessoas, às vezes, elas olham o trabalho de um profissional numa amostra de decoração ou em alguma revista, livro, não é? E muitas vezes ele tem uma característica e parece que a pessoa que está de fora, ela pensa que o profissional não consegue transitar em tudo, não é? Isso é verdade. Às vezes acontece das pessoas, elas conhecerem uma parte do trabalho que a gente divulga em revistas, em mostras ou em programas e acabam criando a ilusão de que a gente só faz projetos ou ambientações daquela forma. Não tem nada a ver. Não, claro que não. Porque, às vezes, nesses ambientes, a gente está retratando, no caso das mostras, um cliente e uma tendência. As tendências também, não é? E no caso dos projetos que a gente divulga, a personalidade de um cliente em especial. Porque a gente trabalha para o cliente, não para a gente, não é? Claro. Então, a gente consegue desenvolver projetos em todas as... E falar em cliente, vocês sabem como é que vai ser o nome da cliente dele na mostra de elite de decoração? Leila. 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 Pois é. Quem é a Leila? Vamos só saber quem é a Leila, Carlos, para poder ficar imaginando o que que tu vai fazer para ela. A Leila foi uma princesa da Pérsia de muitos amores. É? Em que ano que ela vive? Ah, ela viveu muito tempo atrás. Ela viveu de novo. Agora está revivendo através do meu espaço. A gente vai contar uma história de amor. E que idade que ela tem? A minha, a tua, a de vocês, a de todas. A de qualquer pessoa. Sim, com certeza. Olha, e por que Leila? Nós vamos tratar de diferentes conceitos na mostra e um deles que nós vamos abordar é as diferentes relações que as pessoas têm na sua busca para o carinho, para o amor, para a transcrição. Toda forma de amor vale a pena. Toda forma de amor vale a pena. E nós queríamos mostrar que as diferentes relações entre as pessoas podem constituir um marco importante no crescimento de cada um. Através deste conceito, dessa história de amor, nós preparamos diferentes ambientes para que a gente possa mostrar como isso é possível. Claro que tem muito mais por trás, mas eu não vou contar para quem está me provocando. Não, mas isso aí, tu sabe o que que é? É para as pessoas ficarem curiosas. Porque são oito containers, gente. Não, são doze. Doze? São doze. Mais quatro ainda. Cada dia eu pego mais dois. Imagina doze containers contando a história da Leila. Não, vai ser demais. Vai ser. Tu vai ter que nos fazer uma visita guiada aqui para o programa. Parei. Contando toda a história da Leila. Pode ser, né? Vou contar a história da Leila, vou contar quem foram os amores da Leila e nós vamos estar preparados para recebê-los lá. Nós vamos entrar no Luiz da Leila, então. Nós vamos entrar. Prepare-se. Ele sempre nos surpreende nessas mostras, não é? Olha, vou te contar, Carlos. Prepare-se. A Leila é loira ou morena? A Leila é morena, loira, ruiva. A Leila somos todos nós. Somos todos nós. Com certeza. Todos nós somos príncipes e princesas das nossas vidas. Quando é que abre a mostra para o público? A mostra abre no dia 29, agora de setembro. Abre para o público, para todos que quiserem conhecer os nossos ambientes. Perfeito, então. Lá no Clube de Regadas, Porto Alegre. Em frente ao DC Navegantes, não é? Em frente ao DC Navegantes. É. Ele está, assim, atiçando a nossa curiosidade. Claro! Eu quero que vocês participem e compareçam para conhecer a nossa história. Mas sabe que eu acho isso muito bacana? Porque esse realmente é o verdadeiro trabalho de arquitetura. E é o que a gente espera de vocês numa mostra, não é, Carlos? Porque senão tu vai e encontra showrooms de loja, não é? É verdade. Não é assim, né? E a ideia... Eu acho que o Carlos, ele faz arquitetura assim, ele abraça a arquitetura mesmo. Com certeza. Que é mostrar novidades, sempre aliadas a tendências, como usar determinadas coisas, formas de uso. Por isso que a gente é fã do trabalho dele. Eu espero que vocês gostem. Doze containers não é para todo mundo, hein? Carlos, assim, muito, muito obrigada pelo meu espaço novo. Ele está lindo de morrer, eu amei de paixão. E te espero aqui semana que vem. Com certeza. Sabe o que eu gostaria de conversar contigo semana que vem? Diga. Pois é, eu gostaria de falar sobre as diferentes portas de entrada. Porque eu tenho percebido que as pessoas estão ousando nas cores das portas de entrada. É verdade. Não é? É verdade. Porque hoje chegou aquela coisa assim ó, da porta de entrada, a mesma coisa. Com certeza, eu acho que está coberto de rampa. Vamos falar sobre isso? Vamos falar de portas. E como é que a gente pode fazer também para não ter problemas no condomínio? Quem tem um corredor conjunto. Porque quem tem um apartamento por andar não faz diferença. Verdade. Então, dê isso para nós semana que vem. Então, semana que vem é a porta de entrada. Porque a porta de entrada, gente, é o nosso cartão de visitas, não é? Com certeza. É o primeiro impacto. É o primeiro impacto. Vamos conversar sobre isso e vou trazer fotos para vocês. É isso aí. Obrigada por hoje, viu? E vocês não saiam daí, porque tem muita coisa bacana. Nós vamos nos ver comérciais joventãs. E aí E aí Você sabia que nessa pequena maletinha aqui que é tipo uma necessaire a gente leva tudo de beleza pra um final de semana, pra um bate-volta e isso quem vai nos ensinar é a nossa consultora de beleza a Ana, que ó só tem produtinhos da Eudora o que que tem nessa maleta aqui a gente tem tudo pra passar um fim de semana ou na praia, ou na serra ou um bate-volta a São Paulo enfim, uma viagem rápida precisou viajar que tu tem tudo que tu precisa vamos abrir pra gente ver desde hidratação corporal aos cremes do rosto ao cabelo maquiagem tudo cabe nessa maletinha tudo cabe aqui vai tudo aqui ó que é o bate-volta o estojo de pincel que a semana passada a gente já falou esse eu ando com ele pendurado porque né gente, lembrando que tudo que tá aqui dentro você pode ter na sua casa é só chamar a Ana vamos lá Ana, o que mais? vamos começar pelo pelo banho vamos lá o que que a gente precisa? primeiro cabelo a gente vai lavar né então essa aqui é pro banho é, eu peguei essa necessaire pequena pra gente poder separar os produtos também eu adoro também eu adoro também tem todas elas tem à venda toda essas aí todas eu tenho uma igualzinha essa aqui eu amo de paixão os shampoos o que que eu levaria num fim de semana rápido vou a São Paulo vou ao Rio eu digo o que que dá pra fazer rápido São Paulo, Rio Serra, Praia interior e tu faz um bate-nove é esse mini kit aqui de shampoo e condicionador da linha Ciage Reconstrói Fios que é um shampoo que dá tanto pra cabelo com química sem química eu tenho progressiva tá gente tenho progressiva tenho selagem mas eu alterno com o Prolongaliso esse Reconstrói Fios isso aqui é kit é mini um shampoo pequeno pra viagem shampoo e o condicionador aqui pequeno pra viagem aí tu tem tudo que tu precisa pra tratar o cabelo preciso resolvido pro cabelo nós estamos resolvidos aqui além, é claro eu trouxe isso aqui por quê? o CC Cream Capilar aquele que protege contra os raios CC Cream Capilar é aquele que protege o cabelo é antioxidante é antifreeze protege da umidade protege os fios do sol então assim como tem CC Cream pro rosto tem pro cabelo perfeito é um produtinho que tem que ter tem que ter sempre eu vendo ele super isso aqui usa como? com o cabelo seco? seco, molhado por exemplo agora se eu quiser dar um trastinho eu boto CC Cream menos aquela regra que eu falo todos os programas menos é mais tá aí precisou vamos imaginar que a gente foi pra praia no fim de semana todos aqui e aí precisou sei lá vai pra praia vai pra beira da praia não quer esculimar muito o cabelo não quer molhar passa um pouquinho de CC Cream assim pra proteger dos raios solares enfim o CC Cream na verdade a gente devia usar sempre né pra proteger ele é antioxidante antifreeze ele alinha o cabelo mas é um produto coringa trouxe o meu pro longa liso noturno aquele que eu comentei com vocês já que pra quem faz progressiva que eu como eu antes de lavar o cabelo um dia antes eu passo esse produto né com o corpo do cabelo nunca na raiz dorme dorme e no outro dia não importa a hora o cabelo vai acordar seco e alinhado eu lavo meu cabelo normalmente o longa liso tá ótimo meu termo protetor tô usando isso aqui direto termo protetor adorei eu tô usando antes da chapinha exatamente eu uso com ele úmido antes do secador da chapinha mas não deixa super aprovado e tô usando também o perfuminho aquele do cabelo que eu adorei porque quando tu vai beijar uma pessoa abraçar uma pessoa fica aquela coisa assim né e ele tem o segredo de Eudora o de parfum o cheirinho é maravilhoso maravilhoso um produtinho que vocês não conhecem que é aquele serumzinho que é aquele siliconezinho que tu põe pra dar uma finalizada aqui nas pontas se eu precisar fiz a minha escova minha chapinha tô vejando passo nas pontinhas pra não ficar se não sabe não ficar ressecadinho eu não passo um pouco mas um pouquinho assim nas pontinhas e pronto terminado bom eu imaginei aqui tudo isso é pro cabelo tudo isso é pro cabelo imaginei aqui claro trouxe um sabonetezinho aflorar tá deixa eu ver o cheirinho esse é o tulipa que cheirinho bom imaginei aqui tem sabonete tem sabonete líquido limba tem agora os novos tem lavanda tem amêndoa tem flor de cerejeira mas esse é o tulipa esse qual é que é o tulipa? esse é o tulipa aí o que eu imaginei aqui ainda vai escova de dente tá gente passo do leite então tudo que tem beleza vai nessa maletinha nessa aqui nós matamos a questão vamos deixar aqui porque daí as pessoas ficam vendo porque tudo isso aqui a gente consegue comprar pode ter uma maleta idêntica essa aqui tá tomei meu banho vou passar meu hidratante pós banho até desodorante tudo vamos ver eu não sabia que a Undora tinha desodorante posso tirar? esse é o sensual velvete e esse é meu hidratante sensual velvete pro corpo tá todos eles com meus cheirinhos todos essa linha velvete é uma linha campeã de vendas em Undora ela tá em Undora desde que a Undora nasceu e é uma campeã de vendas não porque ele é super feminino mas ele não é injativo não a melhor coisa só que tem perfumes que são injativos esse não é esse aqui é um creminho gente de mãos eu preciso sempre tanto no inverno como no verão tá eu preciso cheirinho maravilhoso e menos bota um pouquinho na mão ó faz a hidratação da mão perfeita bom vamos pra essa parte vamos pro rosto claro que o creme antes de dormir você já sabe aquela regrinha né sabonete que é um gel uma espuma né um gel facial da Neo Etage da Undora lava de manhã e de noite aqui o creme do dia com fator proteção 25 já sai protegido já e conforme de acordo com a idade o que tu quer e o creme regenerador da noite vamos deixar aqui isso aqui uma coisa muito importante o tônico gente a gente não falou nisso durante as minhas maquiagens depois eu lembrei olha só depois que a gente lava o rosto o uso do tônico é uma coisa muito importante pra fechar os poros pra quem tem os poros muito abertos ou a pele mais madura que seja não importa e eu descobri um segredinho se a gente botar um pouquinho na geladeira ele melhora um pouquinho na geladeira o tônico tu usa depois o sabonete usar com algodão e não é esfregar é fazer assim ó batidas não é se esfregar já não funciona eu gosto que ela ensina tudo é tem que dar umas batidinhas assim e aí depois o teu hidratante o hidratante que vocês usam eu obviamente eu doro né e as minhas clientes que adoram a minha neonatagem esse perfume maravilhoso vou finalizar sim aí eu tô pronta cabelo tô pronta minha hidratação meu rosto preparei bom o que eu vou fazer pro lugar que eu fui fui pra São Paulo tá certo pra praia bom agora vamos botar aqui ó pra gente ir largando os produtivos isso eu acho que é legal ó agora vamos lá vamos imaginar o seguinte durante o dia tu tá mais casual tu vai passear vai numa loja vai ver pessoas o que é isso aqui Ana eu vou perguntar de tudo é isso aqui ó são uns cotonetes de maquilantes pra gente poder corrigir as bombagens que a gente faz ó faz assim desce o de maquilante pra cá aí eu passo aqui ó e ele tá aqui aí depois ai que máximo isso isso é muito legal gente é show não e ele é molhadinho mesmo gente o de maquilante desce e ele é pro cantinho mesmo mas que show isso vem 20 numa caixinha não eu doro até me conquistando é então isso eu sempre carrego comigo que eu posso precisar bom aí eu trouxe claro que mulher não vive sem batom eu vou botando aqui mas como é que nós vamos fazer pro dia tá tô levantei vou pra praia ou vou dar um passeio vou andar vou caminhar não sei eu posso usar em vez da base o cc cream pro rosto né a minha cor no caso é o bege médio uso o cc cream pro rosto ele já é colorido esse aí é ele já é colorido ele funciona ele trata tem o bege natural o bege claro e o escuro o bege escuro ponto passei o cc cream uma coisa que a mulher não fica sem rímel né um lápis em um outro ou um delineador temos tudo aqui mousse o rímel eu trouxe dois são muitas as espalagens não é é o volume máximo e alongamento perfeito tá dois e trouxe também um lápis tudo bonitinho aqui vamos pegar aqui ó um lápis de nude de contorno pra lábios e um vermelho tá porque vai que eu posso vai que a gente sai da noite e quer botar um vermelho é aí que a gente vai chegar ó encaixar o preto que eu esfumo do outro lado que já me resolve a vida ah ele já vem com o esfumador isso é maravilhoso então tô com a maquiagem pronta pro dia eu que sou assim mais clean ó muito exclusivo pra ser meu batom fui tá lindo foi ou uma outra opção que eu queria mostrar aqui deixa eu ver se eu ver aqui um balme labial tem gente que não usa batom não gosta mas precisa os olhos eu queima não usa mas tu precisa hidratar os lábios tanto no verão quanto no inverno né no ressecamento por exemplo às vezes eu vou meu irmão maior em Brasília eu vou a Brasília Brasília é um a região centro-oeste tem Brasília em especial assim é uma cidade com uma secura muito grande olha o balme labial então esse tá sempre comigo também tá sempre fui pra praia eu sempre uso isso aqui ó meus lábios estão protegidos tem fatura de proteção e é um hidratante bom agora vamos imaginar gente que no meu final de semana pinte uma festa um pouquinho sempre tem uma gente um restaurante sei lá seja um repiá uma janta sempre isso aí sempre aparece e esse aqui Ana esse é um demaquilante sei lá que é um demaquilante que tu pode usar durante o banho ou quando for lavar teu rosto pega teu algodão joga bastante água e ele trata a pele aí o Dora tem três tem o bifásico o micelar e o demaquilante sol em creme que aí não precisa de enxague eu gosto muito do micelar e gosto do bifásico e o bifásico é uma coisa importante todo mundo pensa bifásico tem óleo fica com a pele olhando não isso não acontece tá tá bom agora vamos para a nossa festa vamos para a festa a gente vai de batom vermelho vamos mudar tudo vamos mudar tudo olha aqui eu trouxe a minha nova base skin perfection gente essa aí eu estou usando ela é maravilhosa gente a Bruna Malheiros fez um tutorial super aprovada ela está encantada ela ficou oito horas e meia com essa base ela é maravilhosa maravilhosa show de bola tá aí vou para a base pincel ali né aí eu pensei como eu estou viajando tem que ser produtos meu corretivo claro meu iluminador natural que esse usaria durante o dia mas posso usar durante a noite e um produto que me resolve tudo tudo aqui eu também tenho que é bárbara esse aí aqui ó o bronze divino 4 em 1 que é blush iluminador pó translúcido e tem o efeito bronze para fazer o contorno facial então para a noite eu estou pronta e com algumas opções de batom além de uma coisinha que eu trouxe que vocês não conhecem ainda aqui que é o quarteto de sombras nude chic é só para para que ele é? só para contorno dos olhos maravilhoso só que para noite às vezes eu quero dar um potencializado eu adoro uma coisa muito legal e eu escolhi essa cor isso aqui gente é uma sombra retrátil ó aqui ela tem um apontadorzinho olha que interessante são quatro cores o preto absoluto pode até usar como delineador é muito legal tem essa cor aqui que é o dourado radiante que é para mim iluminar mesmo passei o quarteto de sombras com uma coisa pintou aí eu vou lá no côncavo do olho em lugar adequado obviamente mas tem outras cores tem mais esclatura tem a bronzer aí tu escolhe e dá para apontar gente que máximo é uma sombra que dura 24 horas toda semana é aquafix retrátil eu adorei quatro cores então para a noite então pronto aí eu vou escolher o batom se eu for para o lado vermelho não preciso dizer se eu não quero me perder nos limites do lábio o lápis de contorno labial vermelho e o vermelho deslumbrante mate fix tá lindo os batons mais queridinhos eu tenho que dizer isso porque gente vende com água a mulheria adora ama de paixão essa linha de batons é show então está aqui o iluminador aqui e mais umas opções de batom porque a sobrancelha dá uma ajeitadinha estou no fim de semana aqui ó esse lado para dar uma pintadinha esconder alguma falha bem clarinho tá gente não é uma cor assim vou ficar com a sobrancelha preta e aqui o gelzinho que tu passa para não vou passar aqui eu não estou alinhar assim nos fios adorei tá isso aqui é muito legal com isso aqui a gente não passa só final de semana a gente passa a vida eu vou te dizer eu vou te dizer que é o meu dia a dia assim né e cores de batom eu posso aplicar também olha aqui ó por um nude intenso para a noite se eu der uma boa iluminada nos olhos se é uma maquiagem mais forte é a linha lip deluxe batom mate nude intenso tá posso além do vermelho eu tenho o malva que é uma cor que dependendo da pele para cada pele ela fica de um jeito é linda malva precioso vou pôr aqui e já derrubei ali ainda eu sou impossível marrom roxo essa cor gente eu amo eu amo chique para a noite fica imagina assim muito bege contorno fica assim delicado elegante chique fica mega eu acho mega diz uma coisa Ana para que que as pessoas vão numa loja que venda maquiagens para comprar coisas que às vezes nem usam que não sabem nem como usar se a gente pode ter a Ana vendendo Eldora dentro da casa da gente explicando tudo e você uma diferença assim ó de um guia mais uma vez que forçando ser apenas um parâmetro para ter uma ideia do que são os produtos podendo experimentar tudo isso isso é maravilhoso não é e você pode ter a Ana na sua casa no seu local de trabalho para levar todas essas maravilhas e principalmente gente ensinar a usar porque a gente normalmente acaba comprando coisas não sabe fazer o uso correto não usa o produto com todo o seu potencial não é e a Eldora tem produtos maravilhosos quem não conhece Eldora Eldora é do Boticário e é uma linha maravilhosa de maquiagem e super aprovada aqui por nós eu estou usando eu estou amando aí está aprovadíssima olha no Brasil todo todo mundo a Camila Coelho também participou porque ela está em Nova York hoje uma blogueira daqui ela participou do lançamento da nova coleção Skin Perfection então assim chancela está todo mundo é isso aí liga para o número que está aqui e chama já a Ana para montar sua maletinha monta monta tem muita necessaire de vários muita necessaire para todos para todos os gostos todos os tamanhos colorido ou não colorido tem e tudo aquilo ali coube aqui Ana muito obrigada por hoje imagina semana que vem a gente se vê saímos aqui falou Tchau Tchau Vocês já ouviram falar no brownie da Mari? Se não ouviram, preparem-se para ouvir falar muito. Eu estou com a Mari aqui, que é a dona do brownie. A dona do brownie. Super prazer te receber, porque a gente aqui, a Mari, ama um doce. Morre por um doce. Sei como é que é, sou uma formiga também. Pois é, e o brownie, ele é assim, é impressionante como ele caiu no gosto de todo mundo. Não tem quem não goste. O pessoal está bem viciado, assim. Essa tua receita, ela é tua, só tua, não é? Ela tem uns toquezinhos teus que ninguém tem, gente. É só da Mari e os brownies são maravilhosos. Bom, um brownie sempre cai bem com um bom sorvete. Não é o que mais, um cafezinho. Um cafezinho, pode botar um negrinho por cima ali, botando 15 segundos no micro-ondas com uma bola de sorvete por cima. Nossa, é maravilhoso, nossa. E como é que funciona o teu trabalho, Mari? Os teus brownies, tá? Que tens, vamos ver aqui, ó. Que tens de vários tamanhos. É, eu tenho o tamanho tradicional, assim, né? Que é o que mais vende ali. Eu vende bastante no trabalho, a gente está vendendo ali no restaurante também. E tem os mini brownies, né? Que pra festa, são ótimos. Assim, com um presentinho, quando tu quer dar uma lembrança pra alguém. Ó, gente, que lindo. Tu vai na casa de uma pessoa pela primeira vez. Exato. Que ela dá uma... Uma lembrancinha, né? E aí tem isso assim, daí tu pode encomendar com uma caixinha maior de mini brownies. E esses são os mini. Os mini, é. Essas caixinhas aqui, ó. Essa aqui é a caixinha desejo, porque ela vem com os carros. Olha que lindo, gente, isso aqui pra dar de presente. É bárbaro. Tem a caixinha assim também, ó, tem um pequeno menor. Tá. Então tem pra todo... E essa maletinha, o que que é? A maletinha é mais um diferencial, assim, né? É um diferencial, uma embalagem, né? Que é embalagenzinha mesmo. São todas, assim, super caprichadas. Eu quero pegar isso aqui também. Eu achei bárbaro, que é pra colocar no pratinho do cafezinho. Cafézinho, né? Que é um diferencial que as pessoas normalmente ou colocam aquela laranjinha, um biscoitinho. Isso aqui é muito melhor. Desce com café, que é uma maravilha. Eu imagino. Então dá pra comprar também só o saquinho, pra fazer a diferença numa janta, num moço, depois quando for servir o cafezinho, não é, Mari? Isso, pra fazer um diferencial ali, tu bota um cafezinho com o pedacinho do brownie e fica... Mari, me diz uma coisa. Se eu tenho uma festa ou um jantar, quanto tempo de antecedência que eu tenho que te incomodar? Uns dois dias, um dia, porque a gente não usa conservante, depende da quantidade. Se for muita quantidade, tem que ser uns dois dias. Se for uns dois dias, se não for tanto, um dia, porque a gente não usa conservante, nada. É 100% natural. E já vem a data, o prazo de validade dele, que é mais ou menos uma semana. Daí, se for mais tempo, pode ser usado, colocado no freezer, né? Sim. Ah, tem como congelar. Tem, tem como congelar. Porque isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque agora começa uma época que a gente vai pra praia, final de semana, e tu sempre recebe pessoas na tua casa. Tu comprar um pote de sorvete é muito fácil. Agora, se tem um brownie desses pra servir junto com o sorvete, faz toda a diferença. Ali nas passas do final do ano. Passou anos na cozinha, né? Exatamente. Então dá pra pegar pro final de semana, levar, congelar. Dá, congelar, congelar. E tira quanto tempo do... Tu tem que botar no micro ou tu tira... Tu pode botar no micro, tu tira, coloca ali no micro 15 segundos. E também pode tirar e deixar um tempo fora, que fica bom também. Daí fica mais... Gente, a Mari fornece tanto pra cafeterias, confeitarias, não é? Pra as pessoas. Pra as pessoas. A gente tem que encomenda pelo Facebook ali também. Ah, é pelo Facebook. Pelo Facebook, também encomendar pelo meu WhatsApp, que tem ali no cartãozinho. Que também na embalagem tem meu telefone, pelo Instagram. Então assim, ó, tá apresentado o brownie da Mari. Como eu disse, se não ouviram falar ainda, preparem-se pra ouvir falar muito. Porque todo mundo ama um brownie. E quando a gente não quer errar na sobremesa, gente, um brownie agrada todo mundo. E fica sofisticado, né? Fica. E é uma sobremesa bonita, né? Ele tem uma aparência ali no... Até dominei, até aqui mesmo, né? Sim, não. Todos eles são lindos. São lindos, né? E a gente olha, ó, e come com os olhos. É. Mari, super obrigada. Eu que agradeço. Adorei a gente ter aqui. Te quero ter aqui muitas outras vezes. Pode deixar. Não é? Só chamar que a gente tá aí. Mas com certeza. E você quer ter a Mari, o brownie da Mari, na sua cafeteria, na sua confeitaria, é só ligar. Ou então quer ter na sua casa, pra receber bem os amigos, ou então até pra gente, assim, pra ver o pouco. Como é de vez em quando, é bom, né? Liga pra Mari, encomenda, porque não tem um número mínimo de encomenda. É isso aí, Mari. Ah, isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei os brownies. Você já ouviu falar em Laura Desapega, RS? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu estou com uma conhecida minha de muitos anos. Quantos anos, Laura? Deus me aconselhe. Muitos anos. É bom a gente vencer o tempo, não é? Não tinha. A Laura Mostadeiro. E como vocês sabem, quando nós trouxemos aqui no programa, é porque são pessoas de confiança, onde a gente pode fazer os nossos negócios com muita segurança. E a Laura tem uma proposta muito legal de trabalho, que trata com desapego, não é, Laura? Me fala um pouquinho o que é a Laura Desapega, RS. Bom, a Laura Desapega ajuda as pessoas a desapegar. Mas o nosso foco principal, qual é? Venda de acervos de residências ou de negócios. Ou seja, a pessoa vender um imóvel, precisa desocupar, tem que tirar tudo que tem dentro. Eu entro dentro com a minha equipe e a gente faz um trabalho de vender tudo. Tudo. Móveis, eletrodomésticos, tapetes, mústos, cristais, itens de cozinha, armários, camas. Tudo. Tudo que der para vender, a gente vende. Então, esse é o nosso trabalho. Daí, como é que funciona, cara? É assim, ó. A pessoa nos contata, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem dentro, tudo que é possível vender. E daí a minha equipe entra dentro, a gente organiza tudo, põe a etiqueta de preços, divulga e vende. A família não tem, quem nos contrata não tem nenhum trabalho. Não precisa se envolver com nada. Não se envolve com nada. Todo o trabalho é nosso. A pessoa fica super, a sua comodidade tranquila e a gente, a pessoa não se envolve. E agora nós chegamos aqui na Divino Design, da Emita Garibaldi, número 699. E hoje vamos falar de aparadores. Giovanni, o aparador é uma peça super útil numa casa, não é? Eu acho que o aparador tem múltiplas funções, né, Caim? Além de ser hiper decorativo, porque eu acho que ele te possibilita trabalhar com abajures, porta-retratos. Com certeza. Ou então decoração. Aqui nós temos um exemplo que eu gosto muito, né? Que é o aparador atrás de um sofá, então que serve para dividir espaço, né? E ele é bacana também, por exemplo, nesses apartamentos menores, quando tu não tens espaço pra uma mesa lateral, tu pode botar o abajur, porque ele vai funcionar, vai ter a mesma função, não é? Tu sabe que com abajur eu acho bacana. Eu gosto muito também com bebidas em cima. Também, fazer um barco. Fica lindo. Esse aqui, Caim, ele é em madeira, tá? Que é esse tom que tá se usando muito, né? Com o espelho dentro que dá uma leveza muito grande, né? Que é o X, que é um clássico. E aí a gente tem outros modelos também que vale muito a pena ver. Olha esse de definição. Olha que lindo, Giovanni. Lindo, né? Não, e o aparador também com o apoio de uma mesa também é muito legal quando você vai convidar as pessoas, não é? Sim. Então, por exemplo, aqui tá do lado de uma mesa de jantar, é como tu falou. Então, assim, eu adoro aparador com abajur. Eu acho que fica lindo. Mas tu quer, por exemplo, botar saladas, a sobremesa ou os pratos, né? E esse já é bem diferente daquele, não é? Sim, esse é madeira rústica. Aqui não tem espaço daí pra botar os guardanapos de papel, o porta-copos. Fica lindo, né? E aquele que vai te auxiliar na mesa. Sim. Aquele ali já é um outro modelo diferente, não é, Giovanni? Sim, esse aqui já é todo de peroba. Esse também, Carme, como tu falou, para uma lateral de um sofá, para um espaço melhor. Um hall de entrada também eu gosto muito. Pois é, os prédios também, os halls de entrada de prédios também usam muito, não é? E, assim, uma dica. Eu, particularmente, não gosto de aparador vazio embaixo. Eu também não ia falar isso agora, Cirurgita. Dá uma sensação estranha, né? Então, pessoal, coloquem puff, coloquem guardas, que eu acho que fica bom. Fica lindo. Otimização de espaço. Então, assim, tu botou dois guardas. O gado tu usa como mesa lateral, como banco e não te dá uma sensação de vazio, não é, Carme? E falando em aparador, acho que vale muito a pena a gente mostrar aquilo que tu estava falando antes, não é? Gente, assim, foi decretada a volta dos carrinhos de chá, não é? Esse aqui é um dos exemplos que o Giovanni tem. E esses carrinhos de chá são super úteis. Para tu colocar numa varanda, deixar ele todo montadinho com suqueiras, os pratinhos, um bolo bom, não é? Ou do lado de uma mesa, esse aqui de acolho. É, ele tem inúmeras funções, né, Carme? Eu já tive clientes que, ao invés de botar a mesa lateral, colocou o carrinho na diagonal, porque tinha pouco espaço, botou abajur, botou bombonete de colina. Essa é a ideia que tu traz, assim, de botar ele perto do jantar. É porque a gente pensa também, agora, nessa época de praia, ter um carrinho desses. Tu convidar os amigos para ficar numa varanda e tu colocar suqueiras, bombonetes, um bolo, pratinhos. Fica lindo. Fica lindo, não é? E até também como um carrinho de bar mesmo, né? Sem dúvida. Você tem que botar bebidas, taças. Que ele pode se movimentar na casa, não é? Eu acho que essa é uma peça bacana para isso, assim. Um dia tu quer botar aqui, outro dia tu bota lá e tu vai poder trocar a decoração. É uma peça super funcional, charmosa. E esse é apenas um dos modelos, não é? Sim, a gente tem maior, mais profundo. Esse aí é uma profundidade bem reduzida para quem tem menos espaço. Claro. Mas não deixa de ser hiper charmoso. E também ele é legal, gente, para usar, para botar flores até em cima quando tu quer enfeitar a tua casa. Para receber visitas. E o carme auxiliar numa mesa, né? Daqui a pouco tu consegue botar pratos, botar os talheres ali em cima. Fica muito charmoso, espaço de churrasqueira. Não, e se tu vai fazer um jantar americano, tu pode botar os pratos aqui, copos e servir a comida na mesa. Extremamente charmoso, né? E super útil. Cara, eu acho que esse balcão vale muito a pena nós mostrarmos, né? Pessoal, mais uma vez a madeira clara chegando. Um tamanho pequenininho, reduzido, mas extremamente charmoso. Esse balcão, um preço excelente, R$ 900. Só? Lindo, né? Lindo. Eu gosto muito dele. Pessoal, assim, essa madeira clara, encerada, está hoje muito, muito utilizado na Europa. Então, uma madeira de reflorestamento. Eu gosto muito, sabe, Carme? Porque ele traz o rústico. E esses puxadores, assim, meio medievais, que servem um charme especial. É isso aí, gente. Nós queremos convidá-los, então, para vir conhecer a Divino Design. A Divino Design, que é uma loja, assim, que trabalha com muitos estilos, mas que tem o seu DNA na madeira de demolição, no mais rústico, não é, Giovanni? Mas aqui, todos os estilos, a gente encontra. Estão presentes, né? Estão presentes. E peças extremamente charmosas, com valor muito justo, plena Anitta Garibaldi. Hoje, nós estamos aqui na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento, quatro andares de loja. Queremos todo mundo aqui. É isso aí. Então tá, até semana que vem. Ela é engenheira civil e faz essas coisas maravilhosas, que são a Perfeito Mimo. Eu estou aqui com a Fabiola, que é dona da Perfeito Mimo, não é, Fabiola? Ela é engenheira, engenheira civil, fazendo decoração. Eu vim construir outras coisas. Pois é, como é que é isso? Bom, começou ano passado no aniversário do meu filho. Na festinha dele, eu queria fazer alguma coisa diferente. E daí eu fui procurar na internet, né? Eu gosto muito de procurar vídeos, faça você mesmo. Claro. E aí eu vi um vídeo dessas luminárias. E aí eu pensei, ah, eu vou ter que fazer uma dessa. E eu tentei fazer para o aniversário dele e deu certo. Ficou ótimo. O pessoal na festa, assim, nem acreditou que eu tinha feito. Achava que era de MDF. Sim, gente, elas são maravilhosas. E assim, acreditem, isso aqui é feito de papelão. E tu toca, não parece, não é? É, é um papel que o pessoal usa para cartonagem, né? Nós conhecemos o trabalho da Fabiola na Lovit, que é uma loja que a gente ama. Está no nosso coração, que está sempre aqui no programa. E que tem produtos maravilhosos, não é? Sim. E entre eles, essas luminárias da Fabiola, que tem vários formatos. Tem desde o cax, o abacaxi, o flamingo, que todo mundo ama. E eles são perfeitos para a decoração. Uma nuvem para o quarto de bebê, lindo, né? Sim, inclusive eu presentei a atriz Karina Bach, que está no quartinho do filho dela, que nasceu agora. Ah, é? Sim, ela tem uma loja de São Paulo que atende mamães, assim. E essa loja ela compra comigo. Sim, de encomenda a mão. E ela me procurou e pediu uma nuvem para ela. Não, e dá aquela luzinha fraquinha que a mãe precisa quando quer deixar o nenê dormindo. É, tu pode escolher, se tu reparar, tem luz branca e luz amarela, ó. Não, olha que lindo, gente. E daí tu pode escolher qual luz que tu quer, qual a bolinha, qual a cor, qual o papel, dá para tu escolher tudo. Não, e para os adultos, gente, a inicial é maravilhosa. Olhem as letras, como são lindas. E daí tu escolhe a cor que tu quer e o tipo de lâmpada que tu quer. E também. Tem as bolinhas, essas, em branco e amarelo. E tem aquela outra, que é um pouquinho diferente, né? Transparente, sim, ó. Que ela dá, assim, mais um pontinho só de luz, né? Parece mais uma lâmpada de verdade, né? Como se fosse uma lâmpada de vidro, assim. E não é ligado na tomada, gente. Isso aqui, ó, é a pilha. Tem um botãozinho para ligar e desligar. Tem um botãozinho para ligar e desligar. E é uma ideia super bacana, divertida. E muito decorativa, não é, Fabiola? Sim, sim. Eu vendo muito para mamães que estão decorando os quartinhos. Daí aproveitam para o chá de bebê dos bebês, né? Para aniversário também. Aniversário, sim. O meu filho foi a primeira, né? E agora está lá no quartinho dele decorando. Ele adora a luminária. E adoram, né? E me diz uma coisa. O fato dela ser de papel, como é que funciona a durabilidade? Isso, o pessoal sempre me pergunta sobre a durabilidade da luminária, né? E eu, como eu faço há um ano, a primeira que eu fiz tem um ano, a do meu filho está lá, ótimo. Contacta. Só que eu sugiro que não deixe no sol. Claro. Porque pode desbotar a cor, eu acho. E nem na umidade também, não é? Isso, lugares úmidos, sei lá, botar num banheiro, por exemplo, né? E tem que tomar cuidado com queda. Porque como é papel, tipo, essa quina aqui, ele pode amassar. Pode amassar. Mas ele é bem rígido, não é, Fabiola? Sim, mas pode amassar as quinas, né? Porque é papel, né? Tanto que quando eu vi na Lovit, a gente até usou aqui no nosso cenário, no Dia dos Namorados, eu achei que fosse madeira. Isso, é porque ela é um papel mais grosso, né? Ela tem um tipo de metal, parece metal. O pessoal geralmente acha que é de MDF, né? E o pessoal me questiona muito. Ah, é de plástico, é de MDF? Daí aconteceu recentemente, eu vendi pra uma moça que mora nos Estados Unidos. Porque os sogros dela estavam indo pra lá, daí ela pediu pra eu enviar pro sogro, e eles levariam. Daí eu falei, ah, mas tudo bem, mas eu não sei, né? Porque mala, essas coisas, ela assim, ela apagou e tudo. E aí, na época, ela assim, ah, mas é plástico, né? Acho que não vai ter problema. Eu falei, não, ela é de papel. Daí ela ficou apavorada, ai, meu Deus, papel, vai chegar aqui toda amassada, não sei o que e tal. E daí, quando chegou lá na casa dela, ela me mostrou, mandou um vídeo da filha abrindo, amor, chegou inteirinha. Super legal, assim. Claro. Porque foi bem embaladinha, né? Eu entrego muito pro correio. Claro. E chega intactas. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Além da Loft, como é que a gente faz pra comprar? E eu não tenho loja física, e muitas lojas me contatam pedindo preços de atacado, mas como eu trabalho sozinha, eu não consigo atender demandas pra loja. E é um produto muito personalizado, assim, né? Sim, ele é feito manualmente. É, por exemplo, às vezes a gente até pensou já de deixar uma, aconteceu de deixar na Loft uma letra. Tá. Vendeu, mas pode ser que, sei lá, ah, eu queria o C, mas eu queria a rosa, e o que tá lá é azul, tu entende? Sim, mas daí dá pra encomendar. Isso, dá pra encomendar. Por isso que eu não faço elas e deixo lá em casa esperando, porque é muito difícil tu, a pessoa chegar e ter exatamente a cor que ela quer e a letra que ela quer. E quanto tempo de encomenda? Bom, no momento eu tô com 30 dias pra encomenda. 30 dias? É. Pra encomendar uma? É, geralmente a pessoa encomenda e 30 dias pra eu entregar. Tá. Né? Porque eu tenho a minha agenda. Não, eu tô te perguntando, porque às vezes a gente quer dar um presente pra cada letra. Sim, é, acontece muito, mas eu... Eu acho que é super personalizado tu dar inicial da letra, não é? É, é bem legal, só que às vezes, assim, a pessoa me contata... Não, só na pessoa. Sim, em cima da hora, assim, e eu não consigo atender. Então tem que ser pelo menos um mês antes de você vende. É, uns 30 dias antes, porque eu tenho muitos pedidos, né? Então, como eu trabalho sozinha também, pra conseguir atender, eu já dou um... Eu consigo entregar um pouco antes, mas eu prefiro dar um prazinho pra não furar. Sim, pra não ter atraso. É, pra não furar, né? Melhor, assim. Não, isso aqui é uma excelente sugestão de presente, porque eu duvido alguém que não goste de alguma coisa assim. Ou de um abacaxi daqueles lindos, iluminados, nem que seja pra botar em cima da geladeira. Fica maravilhoso. O abacaxi foi um abacaxi que eu arrumei pra mim, né? Porque eu inventei de fazer o abacaxi, deu certo. Ele é lindo! Deu certo, mas foi um pipino. E lá na Loft, além, claro, das letras, estrelas, nuvens, a gente encontra abacaxi, cactos, o que mais? Ah, lá tem nuvem, flamingo. Tem muita coisa, não é? Tem, tem, tem bastante coisa. As meninas agora estão na onda do flamingo. O que que o pessoal pede mais? Já me pediram, eu vendo mais letras, o M cor-de-rosa. Eu, sei lá, teve uma semana que eu devo ter feito um sim. Mas tem tanta gente, M cor-de-rosa. Sei lá, Manu, Maite, Malu, Mariana. É o que mais sai, assim, sabe? E o coração? Coração eu vendo muito na Loft. Não sei se tem a ver lá com a loja, né? Pode ser. Mas, por incrível que pareça. Mas é porque a Loft é uma loja de presentes também, né? Isso, é. Então, tu vai lá, tu quer dar alguma coisa que tem alguma representação. Alguém, o coração, ele tem símbolo na Loft. Mas o que eu vendo muito mais são as letras, né? As letras eu vendo muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Qualquer outra, ou nuvem, ou estrela. Porque eu acho que é isso. A estrela, tu dá, mas é uma coisa mais genérica, né? Claro. Agora a letra, não. É a... Tu comprou pra pessoas. É, isso. Isso é bárbaro. Então, aqui, ó. A gente tá mostrando hoje pra vocês a Perfeito Mimo, que nós encontramos ali na Loft. Ou, então, compra direto da Fabiola, encomenda direto. Tem que ter um mês de antecedência, gente. Isso aqui pra decoração é lindo. Pra quarto de nenê também é maravilhoso. Uma decoração bem descolada. Tu colocar uma letra com teu nome, seu home, alguma palavra também. É, é. Elas são bem exclusivas, né? Porque agora, quando tu bota o papel assim, ó. Dificilmente tu vai achar o outro igual. Com certeza. Com o papel, né? Dificilmente tu vai achar o outro... No mercado tem bastante pra vender. Já aconteceu, às vezes, as pessoas me questionarem o valor da luminária. Ai, mas eu já vi pra vender umas de plástico por 40 reais. De fato. Só que ela é metade do tamanho. Ela é de plástico e é branca. E ela é branca. A gente costuma encontrar muito, que eu até já vi em casas que vendem coisas pra festa. Sim, ela é super comum. Mas é outra proposta. Isso, é. É outra proposta. Isso aqui é uma peça decorativa. E ela tem o status de uma peça decorativa. É muito diferente daquelas que a gente acha em casa de festa, que tu vai usar pra uma festa e deu, né? Não, ela é feita... Ela é super artesanal, né? Claro. Feita toda manual. Um trabalho manual, né? E lindo. Parabéns, viu, Fabiola? Obrigada. E a gente adorou. E por isso nós estamos indicando aqui no programa. E também você encontra ali na Lovit, na Marilã. Hoje nós vamos ficando por aqui. Mas amanhã tem muito mais. Eu espero vocês às 11 da manhã. Até lá. E aí